Oi, tudo bom? Eu comprei a câmera hoje, então basicamente estou querendo tirar foto de tudo filmar tudo bom, aqui é a praia onde eu moro pra todo mundo ver ainda está cedo, então a praia está bem vazia, tem meia dúzia de pessoas pra lá, pra cá, pra lá, pra cá está calor está uns 25 graus, mas está ventando então todo mundo pode ver, eu estou de blusa mas está um dia bonito provavelmente vai esquentar mais durante a tarde bom, aqui é só pra vocês terem mais ou menos uma ideia da onde é que eu estou morando a praia mais ou menos como é que é tudo bonitinho tem um povo caminhando coloca mais cheio não, não dá pra dar zoom bom basicamente é isso tchau tchau oi sou eu de novo das coisas que a gente falou eu estava na praia agora estou chegando em casa não sei se dá pra vocês verem a placa creio que dá aqui é uma fineline quando eu falei que estava frio eu menti está muito quente deve estar uns 30 graus não está mais ventando então estou sonhando igual um porco quero muito quero muito chegar em casa quero muito chegar em casa mas ela está bem ali não sei se dá pra vocês verem lá na frente no fim da rua tem um lago ele é imenso deve ter mais de um quilômetro aqui tem um riozinho artificial que geralmente é onde os pelicanos ficam estou cansado preciso fazer almoço ainda comei e vou tentar dormir um pouco antes de trabalhar está bem calmo aqui é um lugarzinho bem calmo quando eu falei que estava cedo porque americano começa pra praia duas horas da tarde agora já é meio dia só avisando vou chegar em casa vou chegar em casa pineline 708 A é minha casa tênis, sapatos, chinelos não são permitidos dentro de casa então vou tirar e essa é minha casa tem foto pra vocês depois aqui é a sala bonitinha onde eu assisto tvs o laptop aqui essa cadeira é muito confortável aqui é a nossa mini sala de jantar onde a gente come e aqui é a cozinha onde preparo todas as refeições do mundo meu quarto tá lá pra trás não vou mostrar pra vocês porque tá meio bagunçado bom é isso até mais tarde tênis 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri